Quem pediria uma pizza às 7h36 da manhã? Sim, podia ser outro tipo de comida, por exemplo, um café da manhã surpresa que o vizinho tinha encomendado pra fazer as pazes com a sua mulher depois da milésima briga por causa das conversas dele no WhatsApp. Incrível como a gente ouve tudo das pessoas que moram perto com essas ruas tão vazias por causa do isolamento. Muito mais fantasia a questão do coronavírus. Não tem álcool, não tem nada disso, que nem o dinheiro pra comprar isso não esteve. A gente não aceita mais! Quase normal apareceu, claro, dessa experiência um pouco normal, um pouco estranha que a gente estava vivendo desde que a gente teve que viver um isolamento. A gente passou a ter situações cotidianas muito comuns, muito parecidas com o que a gente já fazia, mas ao mesmo tempo intensas e muitas vezes com desfechos um pouco estranhos. A partir dessa observação, eu comecei esse livro isolado ali no Rio de Janeiro, naquele período bravo mesmo do isolamento, e comecei a imaginar como é que as coisas podiam dar errado, como é que a nossa natureza, a natureza humana, seria capaz de contribuir pra transformar esse dia a dia em alguma coisa um pouquinho mais esquisita. Então, todos os contos, a gente acabou juntando 20 contos aqui, eles focam num aspecto dessa vida cotidiana, e tem ou um início inesperado, que desenvolve toda uma situação que não é tão comum como a gente poderia imaginar, ou então, ao contrário, às vezes o que ele começa a descrever é um retrato até muito aborrecido, de certa maneira, porque você já conhece, você já passou por aquelas situações várias vezes, e a gente preparou um desfecho um pouco surpreendente, justamente pra tirar um pouco dessa monotonia. Dentro dessa monotonia, descobri coisas que fossem um pouco mais divertidas, inesperadas, inusitadas. Inclusive, o meu primeiro trabalho de ficção partiu desse tempo tão solitário comigo mesmo. A primeira fase do isolamento, eu tava realmente no Rio de Janeiro, fiquei quatro meses lá, saindo de casa uma vez por semana, por questões de horas, pra fazer um trabalho muito pontual, pra fazer algumas compras de mantimento. Também retratos de momentos que eu acabei trazendo pra alguns desses contos, e mesmo quando eu passei a segunda fase desse isolamento, um pouquinho mais relaxada, mas assim, mesmo assim, muito atenta, em São Paulo, eu comecei a observar também outros comportamentos estranhos, nesses pequenos respiros que a gente tinha de interação entre as pessoas. E aí estão retratadas, então, essas histórias ali, e que continuam, porque a gente segue nesse cotidiano tão inesperado, tão maluco, que a gente acha que vai se acostumar, a gente não se acostuma até hoje, e a gente segue tendo inspirações nesse dia a dia, pra ter todas essas situações.